Depois de mais de 10 anos como coadjuvante, algumas participações especiais e um ano de atrasos por conta da pandemia, o filme de uma das super heroínas mais queridas pelo público finalmente está entre nós. Viúva Negra estreou nos cinemas e no Disney Plus nesta sexta-feira para a alegria dos fãs. Apesar de ser o primeiro e provavelmente o último filme de Natasha Romanoff como protagonista, o longa não é uma história de origem da personagem. Isso porque já conhecemos a espiã russa há muito tempo. Em Viúva Negra podemos seguir as aventuras de Romanoff pós-Guerra Civil. Quem acompanha o universo cinematográfico da Marvel deve se lembrar que apesar de fazer parte do time Homem de Ferro, Natasha acabou ajudando o Capitão América a defender e provar a inocência do amigo Buck Barnes, o soldado invernal. Por conta disso, ela passa a ser considerada uma traidora do governo norte-americano e precisa se esconder, assim como Steve Rogers. A dupla só volta a aparecer novamente em Guerra Infinita, com visuais diferentes, como se estivessem vivendo uma vida de fugitivo, o que levou muita gente a se perguntar o que aconteceu com Natasha durante esses dois ou três anos que se passaram. Bom, é justamente isso que veremos no longa de Viúva Negra. Uma perigosa conspiração ligada ao passado de Natasha reaparece, confrontando partes sombrias da vida da super-heroína. Em várias prévias divulgadas pela Marvel, inclusive, podemos ver a personagem dizendo Perseguida por esse vilão implacável, conhecido como Treinador, Romanoff vai ter que lidar com as consequências de sua antiga vida como espiã e assassina da KGB e as relações má-resolvidas que deixou para trás quando se tornou parte dos Vingadores. Um desses relacionamentos é com a irmã adotiva, Yelena Belova, que também foi treinada na tão conhecida Sala Vermelha, assim como Natasha. Além de Flora Spill interpretando Yelena, o elenco do filme ainda conta com David Harbour no papel de Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho. E Rachel Weisz, como Melina Vostokoff, que também é uma viúva negra e espiã, além de ser uma figura materna para Natasha e Helena. O ator que dá vida ao vilão Tony Masters não foi revelado previamente. Segundo a diretora de Viúva Negra, Kate Shortland, o chamado treinador é páreo duro para nossa super-heroína. Um de seus poderes, por exemplo, é copiar o estilo de luta de qualquer oponente. Natasha. Considerando que Natasha é conhecedora de várias artes marciais e usa estilos de lutas diferentes em cada cena, já deu para ver que ela não vai ter uma vida fácil contra o vilão, né? Todo mundo sabe o final triste dessa personagem tão querida em Vingadores Ultimato. Para conquistar a joia da alma e ajudar os Vingadores a reverter o estalar de dedos de Thanos, Natasha acaba se sacrificando em vomir. A morte da personagem pegou muita gente de surpresa, mas após o lançamento do filme solo de Romanoff fica a pergunta, será que ainda podemos esperar o retorno da Viúva Negra no futuro do universo cinematográfico da Marvel? Ou ainda será que Helena vai assumir o manto da irmã e se tornar parte dos Vingadores? Vingadores? Bom, as respostas para tantas perguntas ainda podem demorar um pouquinho. A única certeza que temos é que Viúva Negra encerra de maneira digna a história de Natasha Romanoff no MCU e abre espaço para novas aventuras na chamada Fase 4 da Marvel. E se você ficou curioso para ver o adeus de Scarlett Johansson no papel de Viúva Negra, corre para conferir a programação do cinema mais próximo da sua casa. E não se esqueça de seguir as orientações de prevenção contra o coronavírus, como o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Mas se você preferir assistir em casa, o longa também está disponível no Disney Plus pelo Premiere Access por um custo adicional e estará aberto para todos os assinantes da plataforma no dia 25 de agosto. Mas só vai correr depois que o programa acabar, hein? E aí